Como se tornar um bom vendedor ou melhorar o que já é hoje, né? Pensar o cliente. A pessoa não pode pensar em si. Como eu vou tirar tudo que eu posso desse cara? Esse cara você tem que conquistar. E ele tem que entender que a relação dele com você é de confiança. Quer uma televisão? Mostra a televisão. Mostra todas as televisões. Vê o que ele quer. Apresenta um produto de qualidade, como um preço. As pessoas acham que para vender é só preço. Preço. É o quinto item de vários, né? Então você tem que ter um bom atendimento, um bom produto. Dar o pós-venda. Estar assessorando o seu cliente. Se você ganha o cliente, você vai vender tudo para o resto da vida do cara.